A CIDADE NO BRASIL 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 A Cascas de frutas Como aqui eu tenho de batata, de banana Aí a gente coloca As cascas No forno Para secar um pouquinho Ou coloca no sol Para ficar bem sequinha Aqui olha, vocês podem ver que essa aqui já foi passada pelo forno Olha, está super seca e crocante Casca de ovo também Eu passei no forno Porque ela pode ter partógenos Pode ter salmonella E se a gente passar no forno Ela fica mais Fica bem boa Daí você pega tudo isso aqui As cascas E bate no liquidificador Ela vai virar um pozinho Daí você pega esse pozinho E mistura com a A borra de café Pode ser a café com açúcar Sem açúcar, não tem problema Você vai passar A borra de café também no forno Para ficar bem sequinha Ou no sol Aí você mistura Esse pozinho que você bateu No liquidificador Ou no triturador aqui das cascas Com a borra de café Vai misturar Vai virar um nutriente Bacana Que você vai colocar Na sua planta Aqui olha Pode colocar umas duas colheres Por mês E não precisa mais do que isso Você vai ter Aqui basicamente Você vai ter os Os três grandes macronutrientes Que as plantas precisam Que é Nitrogênio, fósforo e potássio E vai ter assim Dezenas de Dezenas Mas vários outros Micronutrientes Que ela precisa também Para poder se desenvolver Bacana Micronutrientes São aqueles que elas precisam Em menores quantidades Vamos tratar disso melhor Na nossa live depois Então isso é Bacana Dá para fazer em casa mesmo O nutriente Para você ter uma planta Feliz Bem nutrida Bonita E produtiva Transcrição e Legendas